Música Foi realizado no plenário do Palácio Tiradentes solenidade de entrega da medalha Tiradentes ao Grupo Sorriso Maroto. A proposta foi da deputada Gisele Monteiro. Estar aqui hoje podendo ser a linguagem de vocês muito honra e engrandece meu coração. Muito obrigada a todos os eleitores por nos proporcionar esse momento de estar aqui representando a cultura de vocês. Honra máxima. A gente está muito feliz, surpresos. A gente nunca se imaginou nesse lugar. A gente sempre se colocou no lugar ali do músico, do artista, no palco e tal. E você ser notado como um cidadão nessa potência, nessa magnitude, muito nos honra. A gente que tem um carinho, uma paixão imensa pelo Rio de Janeiro, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo povo carioca. A gente se sente muito lisonjeado de poder ser um representante dentro da casa aqui, sendo honrado e lembrado dessa forma. Está sendo realmente um momento mágico para nós. São quase três décadas juntos. Tudo começou no Grajaú, bairro da Zona Norte do Rio, quando um grupo de amigos decidiu fazer uma música por diversão. Na brincadeira, o caso virou coisa séria. E a banda passou a atrair a atenção de empresários e produtores do ramo. Muito bacana poder ver que o Rio de Janeiro e que todo o Brasil hoje canta o nosso trabalho de uma forma muito especial, que a nossa música hoje faz parte do cotidiano, da vida do carioca, da vida do brasileiro. E poder lembrar que a gente saiu lá do Grajaú cantando uma pizzaria ali para poucas pessoas. Hoje a gente tem milhares de pessoas sendo atingidas, impactadas pelo nosso trabalho. É algo que muito, muito, muito nos honra e muito nos deixa felizes no sentido de que, pô, que legal. O ano de 2001 foi marcante para a banda. O primeiro CD foi lançado com canções próprias no estilo romântico. De lá até agora, foram oito álbuns de estúdio, onze ao vivo, dois de stand play, duas coletâneas e 48 singles, tornando-se uma referência no pagode. Eu li um pouquinho da trajetória deles, que eles acumulam, não sei quantos bilhões de players, de seguidores. E eu acho que, assim, o momento que mais me chamou a atenção foi aquele momento próximo da pandemia que o Bruno sofreu, né, aquela questão do coração, teve que se afastar. O Tiago Martins representou muito bem o grupo, mas todos nós, fãs, ficamos com um coração muito apreensivo. E hoje, graças a Deus, ele está aqui como mais uma fonte de superação para poder incentivar tantas pessoas que hoje sofrem com qualquer tipo de problema de saúde mental, físico. E ele estava aqui, como vocês puderam ver, e todos vocês podem dar continuidade aí com essa força. Em 2001, a gente estava ainda muito garoto, iniciando a nossa caminhada, cheio de sonhos. Não que hoje seja diferente, mas os sonhos daquela época eram distantes, muito diferentes dos sonhos de hoje. Hoje a gente já tem uma família, já somos responsáveis por toda uma responsabilidade do lar também, não somente a responsabilidade da música. Então, muda um pouco a nossa perspectiva de vida de 2001 para cá. Mas muito gostoso ver que aqueles garotos que estavam ali cheios de sonhos, cheios de desejos, cheios de vontade de ganhar o mundo hoje, está aqui sendo honrado dessa forma. O sucesso do grupo é tanto que nas redes sociais são quase 14 milhões de seguidores e 30 milhões de visualizações no YouTube. São mais de 10 milhões de reproduções em plataformas digitais, de áudio e vídeo. Eles representam não somente a nossa cultura aqui no estado do Rio de Janeiro como no Brasil e como eu li no meu discurso, eles arrastam multidões no exterior e eles estão honrando também a nossa pátria, o nosso povo, o nosso Rio de Janeiro. A gente sente a pressão, óbvia, gostosa de poder levar uma mensagem bacana até a casa das pessoas. A gente sabe que as pessoas se espelham nas nossas ações, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente propaga através das nossas redes. As nossas redes acabam sendo talvez ali o disparo de toda uma linha de comportamento e tudo mais que a gente faz. Então a gente tem que ter realmente muito cuidado e muita responsabilidade naquilo que a gente faz, naquilo que a gente canta, naquilo que a gente propaga através das nossas redes.